Olha aí gente, minhas galinhas aqui tá presa aqui nesse espaço aqui, nesse galinheiro pequeno ainda. Olha, elas estão comendo folha de bananeira, eu corto todos os dias, elas adoram. E além delas gostarem pra se alimentar, é um vermífugo muito bom. Não precisa você tá indo nesses armazéns, essas casas agrícolas pra tá comprando. Esses vermífugos aqui ó, se você tem a possibilidade de dar folha de bananeira, faz muito bem pras aves. Esses daqui também ó, estão separados dos que eu mostrei lá, porque eles estavam querendo bater nesses daqui. Esses daqui são novatos e aí eles queriam bater, então a gente teve que separar até colocar no espaço, soltar eles num espaço grande pra eles se acostumarem. É isso pessoal, se você gostou da minha dica, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, é muito assim, tá muito rústico. Foi feito um improviso, já tinha esse espaço aqui, a gente colocou umas portas velhas, uns pedaços de grilho, completou com telas. Mas, ó, dá pra eles ficarem. Depois, lá tem bastante espaço quando terminar de alambrar, pra eles ficarem. Então é isso, beijo e tchau.